Oi gente, boa tarde! Mais um vídeo aqui no canal e hoje eu resolvi fazer um vlogzinho do nosso domingo aqui em Portugal. Sigo gravidinha com barrigão, tem outro barrigão aqui do lado, ela está vendo o desenho. O papai foi no mercado porque eu pedi para ele comprar algumas coisinhas para mim, porque eu quero fazer um almoço super especial e eu vou dividir com vocês, que vai ser uma carninha com molho de vinho e legumes, uma polenta. Quero ver se eu consigo fazer uma sobremesa também. Vamos ver o quanto a barriga permite, né? Porque eu já estou aí entrando na 38ª semana de gestação, então as minhas pedrinhas já começam a ficar mais inchadas, o pé também, então às vezes eu não consigo ficar muito tempo em pé. Mas vamos ver. Ah lá, quem chegou? O papai chegou, eu vou mostrar as compras para vocês. Bom, então para a receita de hoje eu pedi para ele comprar algumas coisinhas. Esse limão aqui é para outra coisa. Eu pedi para ele comprar o vinho, né? Para fazer o molho. Ele comprou esse vinho aqui de 1 litro, que saiu por R$1,89. O que mais? Eu pedi para ele comprar essa salsinha, que saiu por R$0,99. E pedi para ele comprar o alho poró, que saiu por R$0,99 também. Está bem bonito, o alho poró bem grandão. Eu também vou usar para essa receita cenoura, que já está aqui. Estou deixando aqui de molho a cenoura. Vou usar também cebola e batata. E aí a gente vai fazer um refogado. Eu vou fazendo aqui com vocês, vocês vão vendo. Gente, eu vou inventar essa receita, tá? Não sei se vai dar certo. Conto para vocês no final. Mas acho que não tem como dar muito errado assim, porque é uma carne com legumes, um molhinho de vinho, então acho que vai ficar bem gostoso. E é isso. Eu vou começar a cortar as coisas e vou mostrando para vocês o passo a passo aqui de como que eu vou fazer essa carinha com o molho de vinho, que a gravidinha está com muita vontade. Vou começar cortando a cenoura já lavada e eu não gosto de tirar a casca, tá? Eu tiro só as pontinhas aqui e para essa receita eu vou usar ela em rodelinha. Então eu vou cortar em rodelas aqui e já vou separando. Em um pote. Cenouras cortadas. Agora com as batatas lavadas, elas eu vou tirar a casca, porque como eu vou fazer cozida, a casca vai acabar soltando e eu não gosto. Então eu vou descascar e cortá-las em tamanhos grandes e quadrados. Vamos começar a descascar. Agora com as batatas descascadas, eu vou cortar aqui em quadrados grandes mesmo, gente, que vai ficar bem gostoso para cozinhar aqui na água. Com um molhinho de vinho, ó. Vai ficar mais ou menos assim, tá vendo? Pode deixar até um pouco maior. Assim em quatro, acho que tá bom. Ó, cortando assim em quatro, acho que tá bom. Ó, agora que eu deixei aqui tudo separadinho a cenoura e a batata, eu vou cortar aqui cebola. Tem uma cebolinha aqui que já tava aberta e aí eu vou cortar mais também. Essa aqui eu vou cortar bem picadinha. E essas duas maiores aqui, eu vou deixar em quatro, assim, bem desse tamanho mais ou menos assim, porque eu quero que ela dissolva mesmo no molhinho de vinho. Mas essa aqui eu vou refogar junto com a carne primeiro, então eu vou picar bastante. Bom, aí agora essa aqui eu vou deixar em quatro mesmo, porque é para ficar bem grandona, que eu quero que pegue o sabor do vinho, né, do caldinho ali. Então a gente corta assim, ó, desse tamanho tá ótimo. Se você quiser usar aquelas cebolinhas também, fica muito mais gostoso aqui. Eu não tinha aqui, então eu tô usando o que eu tenho. Deixa eu separar aqui, deixa essas cebolas grandes aqui, para cozinhar no caldo. Tá bom de cebola, vou acabar não usando essa aqui. E agora vamos para o óleo poron. Eu vou lavar ele primeiro. Agora eu vou cortar aqui, porque eu preciso limpar bem as folhas aqui no meio, o que geralmente tem terra aqui no meio do óleo poró. Tá vendo? Aqui assim, ó. Ó, entre as camadas tem terra. Então a gente corta e limpa bem na água. Eu vou cortar primeiro aqui a bundinha do óleo poró. Aqui embaixo. E vou cortar essa parte aqui de cima também. Acho que por aqui tá bom. E aí, separar essa parte aqui. E aí eu vou lavar bem aqui, vou tirar umas duas camadinhas aqui e vou lavar bem. Pra tirar a terra aqui do óleo poró. E aí eu já corto em rodelinha. Agora aqui em uma panela. Eu já vou botar aqui pra esquentar. Vou colocar um pouquinho de azeite ou óleo, o que você preferir. E eu vou fazer hoje coraçãozinho, ó. Vou fazer com coraçãozinho essa receita. Tem que deixar o fogão com o óleo bem quente, tá? Pra colocar o coraçãozinho. Que eu já vou selar ele com a cebola e alguns temperinhos. Depois que selar bem e ele ficar até com queimadinho aqui no fundo da panela, a gente reserva essa carne e aí entra com os legumes. Entra com os legumes, faz um tempero bem gostoso. E aí depois vem com os caldos. Coloquei o coraçãozinho aqui e vou dar uma refogada nele. Por isso a panela é bem quente. Ele ainda tá um pouquinho congelado, tá vendo, gente? Que ele ainda tá um pouquinho junto. Mas tudo bem, ele vai congelando aqui. Deixa esquentando aqui e deixa o fogo bem alto. Agora eu joguei um pouquinho de sal e pimenta. Nessa hora eu só vou jogar esses dois temperinhos. Só pra pegar na carne mesmo. Ainda não ao tempero do nosso refogado todo. Ó, porque eu quero que comece a pegar lá no fundo, tá vendo, ó? Pronto, vai deixando ele pegar lá no fundo e deixa douradinha a carne. Bom, agora enquanto tá refogando aqui, ainda tá soltando bastante líquido, eu vou colocar aquela cebola aqui picadinha que eu separei. Ó, e vou deixar ela refogando junto. Que essa grande aqui vai ser no caldo. Que eu jogo a picadinha aqui junto, pra fazer uma base de temperinho bom. Que eu quero que ela dê uma torrada junto com a carne. Vou jogar essa pasta aqui de alho, que já tem. Se você tiver a cabeça de alho mesmo, gente, fica uma delícia depois pra botar com o caldo. Daí você bota junto com essas aqui, tá? Porque aí o alho fica pedaçudo assim, e fica uma delícia cozido. E bora fazer a base desse caldo. Ó, tá começando a pegar o fundo, tá vendo, ó? A cebola, a carne. E ele vai ficando um pouquinho mais douradinho. E esse fundo aqui que a gente quer. Vou deixar só mais um pouquinho e já vou retirar essa carne daqui. E vou reservar. Só mais um pouquinho. Ó, vamos ver essa parte. Ó esse fundinho que delícia, ó. É esse fundinho que a gente quer. Agora eu vou reservar esse coraçãozinho. A gente vai reservar esse coraçãozinho e começar a refogar o resto das coisas agora, tá? Então eu vou tirar daqui. Agora nesse fundinho aqui, delícia, nós vamos jogar um pouquinho só mais de azeite. E aí a gente vai entrar com... O alho poró. Vamos jogar o alho poró aqui. Ok. Agora que o alho poró, tá vendo, ele vai murchando e a gente já pegou todo aquele fundinho ali, você pode ir jogando os legumes. Vou jogar aqui os legumes. Continua misturando. Aqui a minha panela é pequenininha, tá? Precisaria de uma panela maior. Mas eu vou fazendo essa aqui mesmo, porque é o que eu tenho. E a galera aqui tá com fome. Eu gosto de fazer com bastante legumes. Aqui a gente vai já ajustar também o tempero, tá? Então aqui você pode jogar mais... mais pimenta. Aqui pode jogar mais sal também. Ó, pode adicionar agora um pouquinho mais de sal. Porque agora a gente vai acertando os temperos. Vou jogar um pouquinho de cominho. Adoro um cominho. Pode jogar assim. Tá bom? Vou dar mais uma misturada aqui nesses caldinhos. Agora a gente entra aqui com a cebola. Mô, pega a carne pra mim. Vou dar uma ajeitada aqui, que agora eu vou entrar com a carne. Pode jogar. Joga a carne aqui. Tá vendo a panela? Tá vendo aqui? Aqui a panela tá pequena. Mas ó, vai ajeitando aqui que dá certo. Quando a gente tampar pra fazer o caldo, vai dar certo. Gente, nessa receita, é legal usar um vinho tinto seco, tá? Não pode ser doce, não. Senão estraga aqui a receita. E aí você joga o vinho aqui até cobrir. Pronto. E agora, gente, tampa. Tampa. E deixa isso aqui ferver e cozinhar, tá? Agora esquece ele aí. Ó, estamos aqui com a polenta. Fiz uma polentinha cremosa pra acompanhar a nossa carninha no molho de vinho. Ó, bem cremosinha. Esse aqui eu já vou desligar. Esse aqui eu já vou desligar. E esse aqui tá refogando. Com todos os sabores. Ó, a cebola como vai mudando de cor. Ó, a batata também tá cozinhando. O alho poror tá se desfazendo, ó. E vamos reduzindo esse caldo aqui. Até tudo tá bem cozidinho. Ó, aqui você dá pra ver que o caldo já tá diminuindo um pouco, né? E ele vai engrossando um pouquinho. Então, agora a gente entra com o último ingrediente, só pra terminar de cozinhar os legumes, que é a salsinha. Aí a gente coloca a salsinha aqui, porque a salsinha ainda é bom ficar muito tempo, ó. Dentro com a salsinha e mexe um pouquinho. E agora a gente tampa pra deixar terminar de cozinhar os legumes. A batata, ó, ela já tá quase no ponto. A gente quer esse caldo ainda um pouquinho mais seduzido. Pronto. E agora a gente tampa pra terminar de cozinhar. Bom, gente, ó. Legumes cozidos. O molho já engrossou mais. E agora é só servir com a colher. Então, ó, que maravilha. Tá uma delícia, gente. Tá mesmo. Agora pra servir, ó, põe a polenta cremosa embaixo primeiro. E a gente vai jogar o bife, o prato, né? O bife burgundi ou não, né? O coraçãozinho por cima. Então, você faz, tipo, uma caminha aqui. Assim. Deixou mais buraquinho assim no meio. Aí você joga, ó, o caldinho, a carne com os temperos, os legumes, ó. Bem no meio. Assim mesmo. Ó. Não deixa de colocar a cebola, ó. Maravilhoso. Isso aqui é... É vida, gente. Olha que maravilha. Prontinho. Pronto, papai vai dar o trash drive aqui do papá pronto. E aí, como que tá o molho de vinho com a polentinha, os legumes? Amei. Tá gostoso, meninas? Tá maravilhoso. Hum. Tá maravilhoso, né? Então, bora papar, que tem mais lá, quem quiser repetir. Eu quero. Bom, gente, agora já são nove horas da noite. Nós passamos o dia aqui jogando jogo de tabuleiro, jogando videogame. E... As meninas já tomaram banho. E já foram dormir. Foram dormir umas oito e meia. É, senti um pouquinho agora. É... Que eu e meu marido, nós vamos ver um filminho. E como amanhã, né? É segunda-feira. Nós... Não podemos dormir tarde, porque o meu marido acorda super cedo pra ir pro trabalho. Mas nós temos uma coisa muito importante pra fazer ainda hoje. Não sei se vocês fazem também. Mas como hoje é dia primeiro, né? De setembro. É... O dia que a gente gosta de soprar canela. Não sei se vocês fazem isso. Se vocês acreditam nessas coisas. Mas eu e meu marido, a gente acredita muito, assim. E a gente sempre faz. A gente sempre pega um pouquinho, assim, de canela. É... Vai pro lado de fora da porta. E... Ah, só pra canela, falando algumas frases positivas, pra trazer boas energias. E... Ah, boas coisas pra nossa família. Em relação ao trabalho, à saúde, energia. Pra nossa casa no início do mês. Então, todo início do mês a gente faz isso. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da receita. Espero que... Todos tenham um ótimo início de mês aí. E é isso. Falta pouco pra Danalice nascer agora. Temos duas semanas aí, apenas. E eu deixando vocês atualizados. Não deixem de me seguir lá no Instagram. E no TikTok. Pra vocês conferirem com mais... É... Mais atualizado, assim, né? Que lá eu posto sempre os stories. Então, lá dá pra saber mais o que eu tô fazendo no dia a dia. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.